O homem acusado de matar o padrasto. O homicídio foi em Sandovalina. Fazer o seguinte, deixa eu conversar com o Nacato, que tem as informações ao vivo desse caso pra gente. Oi Nacato, onde o corpo foi encontrado? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o corpo foi encontrado. Estava dentro de um carro que estava dentro do rio, viu? A polícia informou que a vítima, de 56 anos, estava desaparecida desde o dia 2 de setembro. O enteado do homem que foi morto é o acusado de cometer o crime. Ele não disse o que teria motivado o homicídio. Somente que bateu na cabeça do padrasto com uma barra de ferro por três vezes. Tamanha crueldade, né? E depois ainda colocou o corpo dentro do carro e o abandonou no rio que fica entre os municípios de Sandovalina e Mirante do Paranapanema. Esse acusado, Casa Grande, é um homem de 34 anos. E depois de confessar o crime à polícia, como você já adiantou, ele foi encaminhado à cadeia de presidente Wenceslau, Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado pelas suas informações. Infelizmente, a gente começa o ferrado com uma notícia nada animadora.